Afinal de contas, creatina dá pedra nos rins, como algumas pessoas leigas e desinformadas falam. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te falar rapidinho se isso é verdade. Já deixa o joinha e o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nada, ativando também o sininho de notificação, porque assim você me ajuda a crescer esse canal e não te custa nada. Se você também for comprar o seu suplemento, acessa gmm.com.br para 20% de desconto usando o meu cupom ANDRE20. Assim você me ajuda a crescer o canal, galera. Não esquece. Galera, isso é uma grande verdade, que quem toma creatina pode provocar pedra nos rins. Não, isso não é verdade. Eu explico o porquê. Quando você toma creatina, você precisa, você necessita tomar bastante água. E essa água ingerida não é porque pode te causar pedra nos rins, não. Você tem que tomar bastante água, porque uma das funções da creatina é reter a água, transportar a água para dentro da célula, a nível intracelular. Como é que ela vai transportar a água para dentro da célula, se você não estiver bebendo bastante água, se não tiver água no teu organismo? O que é um pouco impossível, porque o nosso corpo é praticamente, na sua maioria, constituído de água. Mas dê uma forcinha para a creatina, para que ela possa carrear a água para dentro da célula, bebendo bastante água, galera. Principalmente quando você está tomando creatina, você tem que beber bastante água. Então, isso é uma grande verdade de que creatina pode dar pedra nos rins. Não. Ninguém toma creatina para beber pouca água, senão você vai estar jogando o seu dinheiro no lixo. Não vai ter efeito algum se você tomar creatina e beber pouca água. Eu espero ter te ajudado, eu espero ter te esclarecido se você acha que creatina dá pedra nos rins ou problemas renais. É porque, de repente, você já tem um problema renal ou essa pessoa que vai tomar creatina, ela tem algum problema renal. Afinal de contas, a creatina vai passar sim pelos rins. Os rins são órgãos que filtram o nosso sangue. Então, é impossível a creatina não passar pelos rins se você tem problemas renais. Eu não aconselho nem que faça uso da creatina, mas a creatina causa pedra nos rins, causa problemas renais para uma pessoa sadia, uma pessoa que não tem já um problema renal. Não, não causa. Isso é uma grande verdade. Mas, ao consumir creatina, beba bastante água para ajudar no seu efeito de carrear a água para dentro da célula. Eu espero ter esclarecido de uma vez por todas essa questão. Se gostou, já deixa o joinha e o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nada. E me conta aí nos comentários, você acreditava nisso? Ou ouviu falar, ouviu dizer que alguém acredita nisso? Eu quero saber. Me fala aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.